E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e pessoal, sejam bem-vindos à análise do episódio 10 de Boruto. Roda a vinheta. Logo no início do episódio já aparece o Boruto, o Shikadai e o Mitsuki procurando sombras, procurando pessoas que estejam sofrendo por aquela sombra, que sejam possuídas, enfim, como vocês preferiam dizer. O engraçado é que o Boruto deu um apelido para a sombra, chamando-a de fantasma. E foi engraçado porque o Shikadai pensou a mesma coisa que eu, mano. Acho que o cara que estava escrevendo esse episódio na hora falou, não, mano, eu vou mandar o Shikadai falar isso porque deve ser exatamente o que as pessoas que estão assistindo devem estar pensando. O que é, Boruto, você não pensou em realmente nada melhor porque, mano, fala assim, né, galera, fantasma, fantasma. Mas, enfim, né, foi isso aí. Aí depois acontece uma cena cúmica, mas que é muito importante para o futuro do episódio, ok? E, consequentemente, da série também, né, da animação, do anime, enfim, whatever. O que foi o seguinte, o Shikadai e o Boruto simplesmente estavam matando aula para ficar, esse tempo todo, observando toda a Konoha para ver se iria acontecer algum caso misterioso. Porém, o que acontece é que o Mitsuki fez umas desculpas para ele. A gente sabe que o Mitsuki é tipo o Saiya, é um cara meio, assim, insano, tá ligado? De maneira que ele não tem noção do que é certo e do que é muito errado. Então, ele escreveu o caso dizendo que o Naruto estava, tipo, doente, alguma coisa assim. E, whatever. Aí, mano, quando descobriram que o Boruto... Toda vez que eu falo Naruto é Boruto, velho, tá? Com certeza. Enfim, dá para perceber pelo contexto. É porque eu troco muito Naruto e Boruto, muito parecido, mesma coisa, mano. Só mudando isso. Enfim, aí o que acontece é que descobrem, ok, que o Boruto está matando aula e que ele está mentindo e dão a carta lá para a Temari, né, e para a Hinata. A Hinata e a Temari ficam puta com eles, mano. Obviamente, porque eles estão matando aula, né? Obviamente, com o Mitsuki não aconteceu nada, porque a gente não sabe nada sobre ele, né, aparentemente. Enfim. Foi até engraçado que o Boruto falou, mamãe é muito nervosa, é muito medo. E aí o Shikadai falou, é porque você não conhece a minha mãe. Ou uma coisa assim que foi... Ele mostra na mão aqui, mano. Nossa, mano, tomou um tapão no rosto. Muito engraçado. E depois disso, galera, o Shino fez uma coisa para ajudar o Boruto e seu time, ok? Que é o Mitsuki Shikadai, que é o seguinte. Falou para ficar de três em três pessoas para eles irem em locais de Konoha ajudar. Isso que vai ser a aula de hoje. E aí o Boruto foi logo para um local de entregar correio, né? O que é melhor para ver toda a Konoha do que entregar correio, certo? Que vai ficar andando pela cidade, entregando pelas casas. E aí o Boruto começa a entregar as casas. Porém, galera, uma coisa, né, obviamente não tão legal acontece futuramente. Aí o Naruto, né, um dos clones do Naruto, está fazendo a inauguração de alguma coisa que nem foi mostrada direito no episódio. E aí, cara, o Boruto acaba vendo o clone do Naruto. O clone do Naruto chega perto do Boruto, né? E aí conversa um pouquinho com ele, falando, ah, eu soube do seu trabalho, blá, 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 blá. E depois o clone sombra, né? E aí o cara fica tipo, ah, você é filho do Hokage? Como assim? Todo animadão. E aí como o Boruto já estava nessa coisa de entregar a carta e, tipo, acontece tudo muito rápido. O Naruto chega lá e ele fica todo animado, ah, vou fazer rápido pro meu ar ficar feliz. Aí ele começa a entregar as cartas, né? Ele pega lá uma sacola de cartas, o Shikadai pega outra e o Mitsuki outra. E eles começam a entregar. Porém, o Boruto está muito animado com tudo isso. E ele acaba, cara, jogando as cartas no correio. Errando o de algumas casas. O que futuramente, obviamente, teria um problema, certo? Não seria uma coisa normal. Porque teria gente que não recebeu, né? Já que ele não colocou no local certo. Já o Shikadai e o Mitsuki aparentemente correram tudo correto. Foi só o Boruto mesmo que fez em algumas casas erradas. Tinha vezes que ele acertava a carta, outras vezes não. Aí depois, né, descobrem lá que o Boruto e o Shikadai entregaram algumas... Que o Boruto, na verdade, entregou algumas cartas erradas. E aí os caras botam tipo um cartil entre aspas pra eles lá, né? Pra eles ficarem revisando algum tipo de coisa lá. Porque, mano, foi complicado, certo? Que a Chouchou mesmo estava reclamando que a comida não tinha chegado na loja. Isso devido ao Boruto lá, que, enfim, errou alguma coisa lá. Alguma carta que teria que entregar e acabou errando. Mas a questão é que eles estão assistindo televisão e de repente a galera lá... E de repente os caras estão comentando na fábrica, né? Na fábrica não, no negócio do correio. Comentando, ah, isso tá acontecendo muito, não sei o que, não sei o que. E aí, mano, quando o Boruto vê que esse problema realmente ocorreu... O Boruto vai correndo, deixa tudo. E o Shikadai e o Mitsuki, obviamente, seguem ele. E eles deixam tudo e vai pra esse local, né? Que tá essa sombra aí, aparentemente. E agora, galera, nada melhor realmente do que o episódio 10 pra mostrar que o Boruto tem sim um nível de complexidade altíssima, tão alta quanto o Naruto, ok? Por quê, mano? Mano, esse episódio, na minha opinião, beleza, foi o episódio mais produtivo até agora. Até então a gente só... Isso tudo que eu falei não foram tão relevante. Foram algumas coisas que aconteceram, mas não, nada tão relevante assim, beleza? Nada de tão relevante, de tão gritante que você fala, uau, meu Deus. Mas aí agora, galera, mesmo que esse episódio não tenha tido luta alguma, teve uma cena épica que foi o Sai investigando lá o local, quando o Boruto chega lá e vê que tudo já acabou, que não tem mais sombra. O Sai investiga e aí o Sai tem uma conversa mítica. O Mito Sai, né? Novamente o Sai aparecendo depois de muito tempo, primeira vez que aparece no Boruto, tendo uma conversa mítica com o Naruto, ok? O Nanandai Hokage e também tendo uma conversa com o Shikamaru, que é o assessor do Hokage, ok? O assessor do Naruto. O que acontece é que o Sai explica a situação, beleza? Ele explica a Danbu que quando o Danzo morreu... Quando o Sasuke matou o Danzo, né? Quando o Danzo morreu. Que esse projeto negro dentro do Danbu que tinha, que algumas pessoas controlavam, que era além do Hokage, né? Nenhum Hokage tinha conhecimento sobre isso na época. Que a organização tinha acabado junto com o Danzo, mas o Sai falou que a princípio ele pensou isso, mas que não, mano. Que aparentemente não acabou. E que eles estão usando as células do Hashirama. Meus amigos, quando ele falou isso, mano, o Nanabu arrepiou, porque aí já lembra a complexidade do Naruto, da Guerra Ninja, do Madara com o rosto do Hashirama no peito, saca? Com o poder de Uchiha e o poder de Senju junto. Então realmente é algo muito complexo, muito legal. E no episódio 10, né? Assim, pra fechar realmente esses 10 primeiros episódios com chave de ouro aí, tô curtindo demais o Boruto, mano. Não tem como. E obviamente também, antes de comentar sobre a última cena, toda essa conversa do Sai com o Hokage, né? Que aí Naruto fala, a gente então vai ter que pegar um pouco a série, não sei o que, não sei o que. Durante todo esse diálogo, rolou uma música de fundo que meus amigos, muito épica, eu curti pra caramba. Agora, galera, parando pra analisar a última parte aqui do episódio, quando o Boruto estava indo a caminho, ok? Estava indo ao local lá que aparentemente tinha tido essa sombra que foi na TV que ele viu, o que é que acontece, mano? Simplesmente a gente vê, né? A representante toda machucada, tipo num buraco lá no chão, não entendi muito bem, numa caverna, whatever. Toda machucada e algo muito sério aconteceu. Vamos ver o que vai acontecer, porque na reportagem estava falando que essa sombra estava fazendo pessoas de refém. Então é isso aí, galera, muito obrigado a vocês que acompanham essas análises de Boruto aqui, lembrando todo domingo análise também de Dragon Ball Super. É isso aí, não se esquece do like, se inscrever no canal e deixar seu comentário sobre o que você achou desse episódio. Muito obrigado a vocês que assistiram, valeu, falou, fui!